E aí pessoal do Cantinho de Casa, boa tarde, aqui é o Márcio e hoje eu vou ensinar pra você como deixar sua suculenta dessa forma que você tá vendo aí agora Pessoal, essa suculenta aqui vocês não vão acreditar, eu achei isso aqui no lixo aqui perto de casa Aparentemente parece que ela tá linda, mas tá maravilhosa, mas ela tá bem hostiolada, tá vendo? Eles retiraram bastante folhinhas dela aí, mas eu vou ensinar pra você a forma mais fácil de você chegar a esse resultado aí Isso pode demorar de 8 meses a 1 ano, mas é uma forma bem tranquila Então se você seguir o passo a passo e fizer tudo direitinho, com certeza você vai ter resultado maravilhoso aí Então chega de enrolação, vamos lá! O detalhe dela pessoal vacilou e molhou ela demais, olha só pra vocês verem Esse aqui é um cogumelo que apareceu aqui bem no fundo, tinha uma mudinha que tava nascendo, não tá aqui mais Tá com bastante folhinhas caídas aqui, mas a gente vai resolver isso agora Aqui eu comprei esse vasinho aqui, ele não vem com furo, eu fiz um furinho nele pra ajudar na drenagem Vou pegar aqui um papel toalha e vou colocar aqui no fundo Isso aqui vai ajudar pra você não sujar aí nada da sua casa quando você estiver regando a sua suculenta Inclusive tem um contrassenso aí que eu vou mostrar pra você que você tem que regar ela muito E vou explicar por que você tem que regar ela muito Agora eu vou colocar aqui, é areia de gato, isso mesmo Ela vai ser muito importante pra ajudar no processo de drenagem aqui do vaso Agora eu tenho essa terra aqui ó, bastante qualidade, terra preta O que eu vou fazer? Eu vou misturar aqui ó, 40% de areia grossa Pois como vocês sabem, a suculenta é uma planta de ambiente bem árvore E esse ambiente geralmente ele tem muita areia Quanto mais bem drenado você deixar o vaso, é melhor pra sua planta Então pessoal, você tem que misturar pra deixar uma proporção de areia bem bacana mesmo Pra que o seu vaso não fique aí com nenhum problema de drenagem E possa acabar afetando a sua plantinha aí Agora eu vou começar a colocar a terra aqui no vaso Nesse passo aqui, hoje eu vou colocar aquele adubo que eu já ensinei aí pra vocês Caseiro, que é bem eficiente Você pode usar ele na suculenta também Colocar nessa camada intermediária E agora eu vou completar com o material do vaso Muito importante agora fazer aqui ó, o assentamento da terra Para nivelar pra você saber quantos tecos você vai colocar depois Então eu já vou retirar aqui as mudinhas aqui ó Tem que tirar com muito cuidado, viu pessoal Pra você não danificar a plantinha aí Vou pegar aqui bem na basezinha dela aqui mesmo Olha o tanto de folhinha que saiu pessoal Que dó né, faz parte Isso aqui dá pra fazer mudinha também Vou apertar aqui ó, soltar as raízes dela O segredo pessoal, como vocês viram aqui Eu separei elas bem Então eu vou deixar um espaço bacana entre elas Pra que elas consigam desenvolver muito bem as raízes delas Como vocês podem ver, eu estou sendo bem generoso no espaço mesmo Eu tenho essa outra espécie aqui Eu vou colocá-la bem no meio do vaso O que eu vou fazer pessoal, eu preciso tacar mais adubo na parte superior aqui agora Bem pouquinho mesmo Esse adubo é bem concentrado, eu vou deixar no final do vídeo aí Pra quem quiser conferir o adubo Então meu vasinho aqui tá quase pronto Pessoal, agora que tá a grande sacada Eu falei pra vocês que essa planta é uma planta de ambiente desértico No deserto pessoal, existem chuvas esporádicas, chove demais, que encharca o solo Depois essa planta fica longos períodos aí Sem ter água nenhuma, por isso que ela é gordinha dessa forma Essa é uma forma de prevenção pra vida dela Pra manter ela viva, onde que ela armazena a água Nas folhas dela Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que molhar com gosto pessoal Você vai molhar com vontade mesmo Ah mas quantas vezes eu tenho que molhar a minha suculenta por semana? Isso aí pessoal, depende muito da região que você mora, do calor Mas via de regra pessoal, você vai tentar molhar aí Eu sei que as vezes a gente quer muito bem das nossas plantinhas Vocês viram que eu tô molhando aqui com vontade né? Tô molhando aqui sem miséria Você vai molhar ela aí, você vai só molhar, repetir a regra da sua planta Quando você enfiar o dedo na terra, a terra estiver seca Se a terra não estiver seca, você não pode molhar novamente Pessoal, olha só que resultado maravilhoso aí Apenas depois de nove meses Como é que ela tava pequenininha Agora tá enfeitando aí a varanda aqui do cantinho de casa Se você gosta de suculentas aí, deixa nos comentários aqui pra mim O que que você achou do resultado Ela ficou linda? Não ficou linda? Deu uma plantinha que tava jogada no lixo aí Não deixe comentar pra mim também Se você tem suculentas na sua casa Eu vou adorar saber Se você gostou desse vídeo aqui, já deixa aquele like pra mim Pois você me dá força pra me trazer mais vídeos A respeito dessa planta maravilhosa que enfeita em nossas casas aí também E eu vou deixar aqui no final do vídeo Uma dica super bacana Que eu tenho certeza que você vai adorar Então pessoal, aquele abraço aí pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau